Você me faz correr demais Vivo perto, silêncio no deserto, deserta a água Estamos só, assim nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos Nós só precisamos de Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos, sem objetivos Estamos vivos e é tudo É sobretudo a lei Nesse infinito BR-101 Quando eu vivia e morria na cidade Eu não tinha nada, nada a temer Mas eu tinha medo, tinha medo dessa estrada Olha só, veja você Que quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de tudo, tudo ao meu redor Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava E a noite eu mais gostava, já quer que se for Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver no mundo de paz Não queremos mandar o que esquecemos Não queremos nem saber Sem motivos, sem objetivos Estamos vivos e é só Nós só merecemos a lei E nesse infinito BR-101 BR-101 Eu acho que sim, você finge que não Mas é por isso que faremos falar Com a personalidade, um pedido, um pé no chão A pergbekah E aí Do de nós que sabe onde vai parar É Somos vivos Sem motivos Que motivo temos pra estar Atrás de palavras Na revelia, dor e dor dessa highway Tranquil Silenciosa Eu vejo a visão de tempo Eu vejo a visão de tudo Eu posso estar completamente Ganhado a você na polícia Eu não lembro Nada do que não fez O meu direito E é indústilo de certeza Eu vejo as placas Dizendo o meu corral O meu corral Eu descobri Eu vejo as placas Elas parecem facas E eu estou E eu estou É historico E eu estou meuить E eu estou O brilho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho Mas... É ver o seu amor, o brilho, o brilho, o brilho Do meu lado Por isso, caramba, fazemos empato De não estar a raiva, mas não está em voto Um gaste sempre 20, sempre 60 Só pra ver, até quando? O corredor aponta Deixar a rar da alcool Que nossa vida não é de um ch comedy Uma picture de meta E a sombra de um convido quer ver Vamos na sonda啊 Aiuit! 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 Essa infinita Essa infinita Essa infinita Tá bonita Esquisita Esquisita Birbir Dida Il Benito Amém.